A gente saiu um novo trailer do Live Action de One Piece e teve aquele trailer no outro nome e agora tem esse novo trailer aqui, eu vou gravar minha reação pra vocês e depois a gente faz uma análise. Puta merda, velho! Nossa, só o garpe, velho, nossa! Caralho, o jornal, velho, puta que foda! Tá bom, gostei, gostei. Puta que pariu! Caralho! Nossa! Nossa, esse bug, caralho! Caralho! Caralho, o pedaço! Puta que pariu esse bug, velho! Luffy, estão atrás de você! Salveu seu furigo, porque eu que salvei o seu? Nossa, que foda, velho! Queira, por favor, desculpa, os que são idiotas? Esse bando, nosso bando! Tá pronto pra tudo! Nossa, velho! Caralho, gostei, viu? Gostei, gostei! Nossa! Eu vou acabar com você porque ninguém mexe com as minhas companheiras! Caralho, Junkz, porra, nossa! O B-Hop tá louco, hein? Cacete, mostrou tudo, porra! Caralho, esse argumento ficou da hora! Eu sou o Monk de Lofi, cara! E eu vou ser o rei dos piratas! Tã, tã, tã! Tã, tã, tã! Caraca, que filha talhada! Nossa, esse combi tá muito bom, velho! Bela, minha cara! Caralho, velho! Que da hora, velho! Ó, muitas coisas pra falar desse trailer, muitas coisas mesmo, eles mostraram coisas aqui meio que surpreendentes. Em relação ao Vini Takahashi, que é o dublador do Luffy, né? Eu já tinha falado que eu gosto meio que da voz dele, só que eu acho que ele ainda sussurra muito. Só que isso daí é coisa que a gente vai trabalhando, que vai melhorando. A Caralho, que faz o Luffy no anime, tá junto com ele ali pra dar uns conselhos também. Então, confiança aí no ápice. Eu gostei muito, eu gostei muito do Arlong. É difícil fazer um homem peixe, né? E eles fizeram bem ali o Arlong, tá? Aquele tom ameaçador. O que eu não gostei tanto, assim, confesso pra vocês, foi do Roger, tá? O Roger, eu acho que ele tinha que ter uma imponência maior. Depois eu vou assistir o trailer em inglês, também, pra ver como é que tá. Mas eu senti falta um pouquinho. Agora, o Garp tá muito foda. O Shanks tá bem da hora. O Bug tá sensacional. O Mihawk tá igualzinho. Se você pensar no Mihawk em live action, eu acho que você chegaria naquilo. O Luffy, a gente teve ali o vislumbre da cena do Me Ajudi, né? Da Nami. Eu achei que a cara do Luffy tava menos brava do que ela deveria estar, sabe? Menos séria do que ela deveria estar ali. Mas isso aí também é outra coisa que a gente vai ver melhor na série, quando a série lançar. De tudo, assim, por cima, eu gostei demais do que eu vi aqui hoje, tá? Os efeitos dos poderes do Luffy, o Sanji e o Zoro lutando juntos. As vozes que dublam o anime aqui no Brasil estão de volta, com exceção do Luffy, né? A Carol já explicou o motivo disso tudo. Então também é muito bom. Esse trailer me hypou ainda mais. Era um trailer que eu hyparia mais, ou me deixaria um pouco receoso com esse live action. E me hypou muito mais, tá bom? Esse live action de One Piece vai dar certo, porque eles estão fazendo direito. O Oda tá envolvido de verdade aqui. Ele falou que só lançaria se tivesse do gosto dele. E se ele aprovou, eu confio. E eu tô vendo aqui que teve motivo, sim, pra ele ter aprovado isso tudo. One Piece é gigante. A Netflix sabe o ouro que ela tem na mão e ela não vai desperdiçar isso. Colocaram uma referência ao Bellamy. O Bellamy só apareceria numa segunda ou terceira temporada, né? Quando o Luffy encontra o Barba Negra pela primeira vez. Então, assim, eles estão pensando lá na frente. Se der certo a primeira temporada vai ter segunda, terceira, quarta. E a gente só tem a ganhar com isso. Então, pessoal, vou gravar uma análise depois. Eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo aqui. Não se esquece de curtir o canal. E eu fiz um vídeo do Garp esses dias aí. Depois assistam que tá bem legal a história inteira do Garp e o herói da Marinha. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.